A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias da região. Senac abre inscrições para graduação à distância. Instituição conta com 55 polos em todo o estado, e os candidatos podem se inscrever até 20 de agosto em um dos 13 cursos disponíveis. Número de novos contratos do FIES cai 69% desde 2014 no Rio Grande do Sul. A quantidade de estudantes com financiamento do governo federal em cursos de graduação particulares no estado diminuiu. O motorista com CNH vencida bate em viatura da BM e deixa policiais feridos em Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, homem com 57 anos avançou o sinal vermelho e colidiu contra o veículo da polícia. A Polícia Civil Gaúcha e de outros 24 estados realizaram, na manhã desta quinta-feira, uma operação simultânea em combate à pedofilia em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, pelo menos 13 pessoas foram presas em flagrante, no cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão em 23 cidades. São mais de 200 policiais mobilizados no estado. A Operação Contra a Pedofilia cumpre mandado em São Lourenço do Sul e em mais de 22 cidades gaúchas. Essas e outras notícias você confere em nosso site, acessando www.lagoatv.com.